O que é o Senhor? Meus caros e companheiros, meus queridos e amados irmãos, hoje estamos no dia 2 de Shawwal, estamos num dia em que fazemos um balanço negativo por um lado. Por outro lado, temos assim, Primeiro porque consta que Sayyidina Abu Bakr Siddiqa, após o falecimento do nosso querido e amado profeta de Allah, Mohamed, Sayyidina Abu Bakr Siddiqa, foi ter com as pessoas que estavam amultadas ou amontoadas à volta da mesquita do profeta Mohamed, Sayyidina Abu Bakr Siddiqa, depois do falecimento do profeta, muita coisa se esperava. Sayyidina Abu Bakr Siddiqa, radiallahu ta'ala, ergueu-se diante das pessoas, levantou a sua voz para descortinar aquilo que estava na mente das pessoas. Algumas pessoas achavam que o profeta Mohamed, sallallahu alayhi wa sallam, não havia falecido, mas sim, não passava de um sono. E este sono, ele acabaria por acordar. Algumas pessoas, como Sayyidina Umar, ibn al-Khattab, radiallahu ta'ala, ergueu-se diante das pessoas, ele dizia que o profeta, sallallahu alayhi wa sallam, não faleceu. O profeta Mohamed, sallallahu alayhi wa sallam, ele está num estado de repouso, em que ele se encontra com Allah, sallallahu alayhi wa sallam, tal como Musa ibn Imran, foi-se ao encontro de Allah, sallallahu alayhi wa sallam, durante quarenta dias e quarenta noites, e que o profeta, sallallahu alayhi wa sallam, iria voltar para combater aos idólatras, assim como também aos descrentes. Este era o pensamento de Sayyidina Umar, ibn al-Khattab. Então, a notícia do falecimento do profeta, sallallahu alayhi wa sallam, diante dos companheiros do profeta Mohamed, sallallahu alayhi wa sallam, não estava tão clara, porque existiam várias versões. Sabe que o profeta, sallallahu alayhi wa sallam, ele era amado acima de qualquer coisa. Sayyidina Umar, ibn al-Khattab, radiallahu ta'ala, in hua Arda, disse para o profeta Mohamed, sallallahu alayhi wa sallam, Wallahi ya Rasulallah, Eu juro por Allah, o mensageiro de Allah, innaqa ahabba ilayya, o mensageiro de Allah, tu és mais amado para mim, mas não superas as outras coisas que eu tenho, o amor que eu tenho para com outras coisas, como meus bens, como meus filhos, como a minha própria vida. O profeta Mohamed, sallallahu alayhi wa sallam, disse a Umar, este não significa o verdadeiro amor para com o mensageiro de Allah. Nenhum de vós chega a me amar como deve ser, ou como Allah quer que vocês me amem, até que eu seja mais amado por ele do que os seus bens, sua família, até a sua própria vida, sua riqueza. Nada deve estar acima do amor que você tem para com o mensageiro de Allah. Seguindo em Aumar, Ibn al-Khattab, radiallahu ta'ala, em Huarda, ele disse, Al-Ana, ou, agora, o mensageiro de Allah, és mais amado para mim, do que tudo que eu possuo até a minha própria vida. O profeta Mohamed, sallallahu alayhi wa sallam, disse para ele, Al-Ana, Ya Umar, agora, Al-Ana, o teu amor por mim está completo. O que significa, o amor completo pelo mensageiro de Allah, ou para com o mensageiro de Allah, você tinha que amar o mensageiro de Allah, mais do que a sua própria vida, você tinha que amar o mensageiro de Allah, mais do que a sua própria família, você tinha que amar o mensageiro de Allah, mais do que os seus próprios bens, você tinha que amar o mensageiro de Allah, acima de qualquer coisa. Por isso o profeta Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, tal como consta no livro de Imam Al-Bukhara e Muslim, hadith autêntico em que o profeta Sallallahu Alaihi Wasallam disse, 3 coisas, quem possuir com elas, então ele saboreia, consegue encontrar a doçura da fé. Primeiro, em yakun Allah, que Allah subhanahu wa ta'ala seja wa rasulahu e o seu mensageiro ahabba ilaihi, mais amados para ele, Allah e o seu mensageiro mimma suahuma, acima de qualquer coisa. Para ti, Allah e o seu mensageiro Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, não existe ninguém que está acima deles. Quando Allah diz algo, você não põe, e meu irmão, e meu primo, e minha vida, e os meus bens, você não põe nada. Allah falou, pronto, já é isso mesmo. Seu mensageiro Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam falou, pronto, já é isso mesmo. Então, em yakun Allah, que seja Allah wa rasulah e o seu mensageiro ahabba ilaihi, mais amado para ele do que qualquer coisa, ok? Aí é que nós podemos considerar que você realmente tem imã. Você não é capaz de ter imã verdadeiro, se você não pôr Allah e o seu mensageiro acima de qualquer coisa. Não é possível. Para você ter um verdadeiro imã, você tem que pôr Allah e o seu mensageiro acima de qualquer coisa. E esses crentes muçulmanos, companheiros de Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, haviam posto Allah e o seu mensageiro acima de qualquer coisa. Não existia nada para eles superior do que Allah. Não existia nada para eles mais grande que estivesse acima de Allah do que o amor que eles tinham para o mensageiro de Allah. E naquele dia, a única notícia que eles não queriam era a notícia do falecimento do mensageiro de Allah, Mohamed Sallallahu Alaihi Wasallam. Eles não queriam que alguém lhe dissesse que o mensageiro de Allah faleceu. E Sayyidina Umar, como disse o narrador do Hadith, Abu Sa'id Al-Khuduri, radiallahu ta'ala, Diz assim, Lekadi manna Allah alaiya, Allah subhanahu wa ta'ala, Lekadi manna Allah alaiyna bi' Umar. Lekadi manna Allah alaiyna bi' Abi Bakar, in Shiddiqa radiallahu ta'ala, Nahu wa arada. Naquele dia, Allah subhanahu wa ta'ala, nos deu um valor muito enorme. Allah nos concedeu uma grande graça, uma grande dádiva em trazer Abu Bakar naquele dia. Se Allah não trouxesse Abu Bakar naquele dia, estaríamos todos nós dizimados. Não sabíamos o que iria acontecer. No dia do falecimento do mensageiro de Allah, não existia ninguém que falava com ninguém. Não existia a cabeça que pensava. Você tem um problema hoje, um problema, acidente. Você tem um problema hoje, perder dinheiro, perder negócio. O que você pensa na cabeça? Você pensa o que? O que pode trazer a tua inteligência? Você consegue ser calmo? Você perdeu um negócio. Um negócio que você havia depositado toda a sua confiança. Um negócio de milhões, que você ia ganhar milhões. Mas aquele negócio você perdeu. Você consegue dormir? Você consegue falar? Você consegue ter raciocínio? Você consegue raciocinar? O teu juízo está no lugar desse negócio. Perdeu tua esposa? Perdeu teu filho? Perdeu tua filha? Você consegue raciocinar? Então, aqueles tinham perdido as pessoas que eles amavam mais do que isso tudo. Tinham perdido a pessoa que eles amavam do que qualquer negócio. Haviam perdido a pessoa que eles amavam acima de qualquer negócio ou qualquer pessoa ou qualquer família. Rasulullah. Então, não estava a haver nada mais à frente deles. À frente deles não existia mais nada. Não existia alguém que pudesse fazer solat e ter êxito. ninguém conseguia fazer solat e conseguir se concentrar no solat sem pensar a pessoa que nos ensinava esse solat está onde? Bilal não conseguia fazer adhan porque quando ele fazia adhan fazia asshado anna mohammed arrasulullah ele apontava o profeta mohammed fazia asshado anna mohammed arrasulullah mostrava as pessoas que eu testemunho que este mohammed e naquele dia não tinha Muhammad à frente dele era o dia que ele não conseguia fazer o azan dizer a Shadam Muhammad Rasulullah não conseguiu acabou por desmaiar até que vieram outras pessoas para completar o seu azan naquele dia estava-se à espera que era desgraça para o Islam algumas pessoas já tinham dito desgraça, já bateu na nossa porta os monáfiques os monáfiques monáfiques são hipócritas os hipócritas o profeta conhecia-os recebia a revelação da parte de Allah que fulano x cuidado é um hipócrita fulano x cuidado é um hipócrita fulano x e se cuidado é um hipócrita naquele dia não está mensageiro de Allah sallallahu alaihi wa sallam os caifres os inimigos do Islam que tinham a sua força para combater o Islam o Islam não tinha chegado quase num terço do mundo o Islam estava em algumas localidades o Islam estava em algumas partes das Arábias não estava onde você está a ver hoje que o Islam chegou o Islam não estava abrangente na Síria não tinha abrangido toda a Síria o Islam não tinha chegado na Pérsia o Islam ainda precisava de chegar na África quase por completo o Islam era conhecido na Etiópia na Abissínia mas não era conhecida no Sudão na Quênia no outro lado o Islam estava assim e a pessoa que era nosso líder já não está por isso que Said Raúmar disse não esse não não morreu não é possível Allah levar ele agora a imaginar você na tua casa está a construir uma casa para albergar a sua família está a tentar ajudar está a tentar por ali está a tentar por ali e logo antes da casa completar-se você morre você está a fazer um trabalho você está a trabalhar para sustentar a tua família é o único que leva matar bicho almoço jantar você é o único que leva comida para casa sua esposa para vestir é você seu filho para comer é você tudo o que acontece lá é você e você no meio do mês pá morre então imaginar o que o que que paira na cabeça das pessoas da mulher o que vai ser agora de mim a pessoa que me sustentava já foi embora a pessoa que pagava a renda da casa já foi embora a pessoa que fazia e fazia já foi embora os muçulmanos naquela altura estavam a pensar a mesma coisa que Muhammad já foi embora o que que vai acontecer agora com os muçulmanos sem Muhammad sallallahu aleyhi wa sallam por isso que Sayyidina Abu Musa ou Abu Saeed al-Khuduri radiallahu ta'ala o narrador do hadith ele disse Allah subhanahu ta'ala nos honrou naquele dia nos agraciou naquele dia com uma pessoa se não fosse por essa pessoa se não fosse por Allah ter nos agraciado com essa pessoa então estaríamos todos arruinados Allah nos trouxe Abu Bakr no momento certo se o Abu Bakr siddique radiallahu ta'ala era o homem mais choramingão de todos era o homem que no salate quando dizia Allahu Akbar no surat al-fatiha chorava até as pessoas não conseguirem ouvir surat al-fatiha por completo Sayyidina Abu Bakr radiallahu ta'ala nuhu Sayyidina Abu Bakr siddique na sua casa tinha um espaço de salate um espaço que ele tinha reservado para salate quando ele fazia salate as crianças riam ele porque não tinha condições de vedar a casa as crianças de madina quando passavam riam a Sayyidina Abu Bakr siddique dizia este homem grande está chorando ali na veranda ele chorava no salate até as crianças de madina como sa'ra rir Sayyidina Abu Bakr siddique radiallahu ta'ala naquel dia foi o homem que não chorou no dia do falesimento do mensageiro de Allah sallallahu sallallahu Siddique abu siddique radiallahu ta'ala foi o homem mais corajoso foi o homem porque ele precisava de alguém que fosse o homem naquel dia se todos estivessem assim Siddique na umar aquele que dizia la cuti anna bis sa'yfi هذا كل man z'ama anna nabiyya sallallahu sallallahu sallam qadimata muhammad ou rasul allahi sallallahu sallallahu sallam mamat innama zahba ilal lkai rabbih kama zahba musa bin imarani muhammad sallallahu sallam non falesew vocês estavam engan adus estavam pensaram ali ele está a sua alma foi levada para o encontro de allah como musa foi encontrar se com allah e ele irá voltar depois também como musa voltou para combater os kafiris combater os hipócritas no meio de os musulmanos se yidna ali aquele que o profeta muhammad sallallahu alihi sallam chamou ele o mais sábio dentre os mais sábios aquele que tinha conhecimento parecia um bebê naquele dia parecia estava no chão como se fosse bebê ca suabie dizem que ali estava como um suabie um menino pequeno se yidna ali homem que combatia milhões de homens sem medo ele enfrentava em plena guerra multidão e não tinha medo de ninguém quando pegava sua espada sa yidna ali e ia frente profeta sallallahu alihi sallam dizia ele quando dizia para ele este com essa espada de sa yidna ali a frente não existe ninguém não olhava se são muitos são naquele dia do falecimento do mensageiro de Allah ficou como bebê pequeno se se yidna othman ibn affan a que o profeta muhammad sallallahu alai sallam disse ala astahi min rajul testahi min hum malai ke othman era um prudent se yidna othman ibn affan era um intelligent se yidna othman ibn affan era um sabio se yidna othman naquele dia não conseguia abrir a boca falar alguma coisa qualquer notícia para ele está bom aqueles que diziam que o profeta não faleceu para ele estava bom porque era desejo aqueles que diziam que o profeta faleceu é pior então ninguém sabia o que fazer algumas pessoas estão a dizer para Allah oh Allah não existe mais vida após o mensageiro de Allah depois do profeta não existe mais vida ou Allah não tem sabor da vida para mim depois do mensageiro de Allah muçulmanos estão a falar coisas que você perde um negócio de milhões você fica no chão não dorme pode suicidar você perde teu pai tua filha teu primo você não consegue nem falar nada nem apetite tem de comer isso tudo que dói você eles amavam mais depois acima disso tudo Muhammad não existia algo que eles amavam mais do que riqueza do que família acima do profeta e naquele dia profeta não está acordaram não está Rasulullah então a situação estava descontrolada podia acontecer por isso Sayyid Abu Musa Abu Saeed Al-Khuduri disse Naquele dia estávamos prestes a entrar na ruína se não fosse Abu Bakr o caminho que estivemos a levar naquele dia era um caminho para si para ruína se não viesse Sayyid Abu Bakr dizer pessoal pegar o comboio como homem levar para frente todos eles eram fortes um um a Aysa foi cachar para Rasulullah sallallahu aleyhi sallallahu disse Ya Rasulullah a ta'mur Abu Bakr an tu salli bin nas homem salli de Allah ordenes para que Abu Bakr meu pai dirije a pessoa para as pessoas Ya Rasulullah innahu calbun leyin Ya Rasulullah Sayyid Abu Bakr é um coração mole quando ele estiver a rezar no salate ele irá fazer tachui para as pessoas e as pessoas não vão conseguir saber nada do salá surat al fatiha Sayyid Abu Bakr Allah Akbar Bismillah Ya começava a chorar Sayyid Abu Bakr surat al fatiha não aguentava acabar todo sem chorar e um ays está Zaya Rasulullah tazapor Sayyid Abu Bakr para dirigir o salate mas Rasulullah sabia quem ele estava a preparar sabia quem ele estava a preparar e ele disse Ya Aisha Oh Aisha saiba que o Al-Qur'an foi revelado em momentos de tristeza quando estiverem a recitar o Cor'an chore se não puderem chorar então façam que estão a chorar Wallahi juro por Allah la wuzina imana abibakar wa wuzina imana ummatin la rajaha imana abibakar juro por Allah hadith no musnade de imama termizi essa narração que eu falei está no livro de imama termizi mas sheikh al-ban considerou de corrente fraca mas considera-se autêntica na versão de Sayyidina Umar o kattab radiyallahu ta'ala quando ele disse la leilatun ma'abibakar khayrun min umar uma noite com abubakar é melhor do que umar e toda a família de umar uma noite só com abubakar é melhor do que umar e toda sua família e umar dizia se forem a medir o iman de Sayyidina abubakar e medir o iman de todos nós o iman de abubakar estaria por cima por isso que este hadith as palavras do imama termidi rahmah allahu ta'ala fazem-se sentir por causa das palavras de que Sayyidina Umar ibn al-kattabi radiyallahu ta'ala no que fala acerca de Sayyidina abubakar e ele disse para sua filha que se pôr o iman de abubakar numa balança o iman de todos os musulmanos até no dia de qiyama numa outra balança vai pesar iman de quem? de Sayyidina abubakar mas era choramingao naquele dia em que todos estavam a chorar ele era o único que não chorou o único momento que Sayyidina abubakar chorou o único momento após o falecimento de Rasulullah sallallahu a'ala sallam o único momento que ele chorou foi quando ele entrou no quarto de Rasulullah quando ele cobriu o pano e viu o rosto do mensageiro de Allah e ele disse as palavras encontram-se no livro do imam Tabarani e outros narradores de hadis em especial imam Ahmad ibn Hanbal quando Sayyidina abubakar chorava dizia oh perdi meu amigo oh perdi o meu querido oh perdi o meu amado oh perdi o meu querido estava a chorar já não sou alguém sem ninguém foi o único momento que Sayyidina abubakar deramou as suas lágrimas e quando beijou o rosto sagrado do profeta Muhammad sallallahu a'ala e ele disse o mensageiro de Allah a morte que Allah prescreveu para ti hoje você saboreou ela não existe mais dor da morte depois desse dia hoje não irei saber mais acerca de ti hoje não irei saber mais onde estás não irei saber mais esse momento é o momento que Sayyidina abubakar nos chorou não existe mais naquele dia o único momento que ele chorou foi aí mas era o maior choramingão de todos os companheiros de Rasulullah surat el fatihah quando dizia bismillahirrahmanirrahim fazia o que? chorava ponta ponta naquele dia as vezes temos que ver há pessoas que Allah prepara quando esse chora mas esse não é nada mas no momento de mostrar ser homem pode bater cinquenta pessoas esses que dizem que é forte não chora não sei o que no momento certo pode ser a pessoa que está lá embaixo que não consegue ser apanhado esse que chora muito hoje aquele lema treco aquele parece mulher toda hora chorar na hora da verdade esse mesmo aí pode vos valer muito saídino abu bakar crianças lhe riam esse papá chora muito esse chora toda hora só está chorando naquele dia que todas as crianças não falavam foi saídino abu bakar que conduziu a nós até hoje nós estamos bem hoje é por saídino abu bakar quem está a dizer isso não sou eu é companheiro dele abu saíd el khuduri dizia naquele dia do falecimento estamos a ir assim para a cova se não fosse abu bakar todos estaríamos na cova sabe por que sabe por que umar estava com espada na mão profeta não morreu sallallahu aleyhi sallam saídino umar estava com espada onde na sua mão que profeta sallam não morreu um outro grupo estava lá também a dizer que não profeta não morre agora profeta vai morrer depois do islam estar espalhado para todo canto do mundo se estivesse lá ia acreditar neles se fosse eu se estivesse lá naquele dia ia acreditar neles quer dizer você ia começar a ver tem razão islam ainda nem chegou ali ainda nem chegou em moçambique ainda nem chegou tem razão não morreu então o coração deles estava na mão então abu bakar é que veio e disse para todos aqui calarem calem lá todos é coragem o meu povo aquele que adorava mohammed saiba que a verdade é que mohammed já morreu saiba que o profeta era um homem que uma vez iria morrer saída na abu bakar depois de recitar saída na omar deixou cair a sua espada e ele disse wallahi fa ca an ni lam as ma ha had il aya é como se eu nunca tivesse escutado esses versículos antes no sagrado corão hoje parece que estou a escutar pela primeira vez se muhammed morrer ou cut e se ele for morto vão renunciar a sua fé aquele que renunciar a sua fé não prejudica nada em Allah e se dizia Allah irá recompensar os gratos Sayyidina Abubakar depois de falar Sayyidina Omar disse Ya Salam agora sim agora e a verdade entrou agora e todos ficaram cientes essas palavras de Sayyidina Abubakar fazem sentir até hoje fazem sentir até hoje Man kana abud muhammad aquele que adorava muhammad saiba que muhammad faleceu e man kana ya abud Allah mas aquele que adorava Allah fa in Allah hayun la ya muoto saiba que Allah é vivo e jamais morre hoje essas palavras funcionam mas gente usa as palavras de Sayyidina Abubakar para dizer uma coisa man kana ya abud el ramadano aquele que adorava ramadano fa in ramadano kad mat saiba que o ramadano já morreu mas saiba aquele que adorava Allah fa in Allah hayun saiba que Allah é vivo la ya muoto abada jamais morre você só veja a diferença dos muçulmanos ramadano muçulmanos para Allah veja com os teus olhos se isso acontecesse na época de Rasulullah uma vez só mesquita que não tinha espaço mesquita não tinha espaço para qualquer salat está cheio por ramadano acabou ramadano e tudo já foi embora as pessoas só adoram Allah no ramadano por isso que se guiidina a sufiane sauri rahmah allahu ta'ala ele disse eu conheci pessoas que quando entrava ramadano não mudava nada nas suas ações e nem diminuía nada nas suas ações depois de terminar o ramadano quer dizer mantinham no mesmo nível mantinham como no mesmo nível antes de ramadano eles são muçulmanos são jejuadores são não sei o que agora aquele que disse para Allah na mesquita um dia quando ele entrou e viu um cenário como este dia quer dizer aquilo é troca de dia aquilo é assim ontem você lutava para ter espaço na mesquita ontem você lutava para ter espaço ontem você tinha que para entrar aqui dentro tinha que ter força ok tinha pessoa na porta tinha pessoa ali tinha tudo ok para ver se entra ou não entra tinha ontem no ramadano hoje aquela porta está aberta para ti desde manhã ninguém está ali na porta e ninguém entra aquela porta está aberta desde manhã ninguém está ali na porta e ninguém entra ontem paravam pessoas ali hoje queremos que as pessoas entrem não entra ninguém ali naquela porta por isso que um homem entrou na mesquita e disse Allahumma oh Allah se não tivesse nos obrigado o ramadano jamais teríamos jejuado se o ramadano não fosse obrigatório nós não teríamos jejuado está a desmentir está a desmentir se vocês não fossem obrigados a fazer o soalá não fariam soalate se não fossem obrigados a fazer jejum não fariam jejum quer dizer para tudo vocês têm que ser obrigados uma coisa boa para vocês têm 11 meses comer tudo depois caem no hospital depois vamos cair no hospital com problemas graves de saúde sabe por que comemos tudo mais alguma coisa comemos tudo mais agora Allah nos deu um mês mais alguns dias seis dias para gente melhorar a nossa saúde só para você dormir bem acordar bem depois começar agora daqui para frente é só comer tudo só toda hora e no fim vai cair no hospital tem problema de gastrite tem problema de coração tem problema de respiração tem problema não sei do que tem problema mais mais problemas 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 que não acabam Allah te deu um mês de saúde para ti para você aproveitar e não quer aproveitar precisa de ser agora já começou a comer uma pessoa como 30 dias 29 dias de jejum 29 dias de jejum até no dia de ida a pessoa tem aquele pensamento não estou de jejum eu não é verdade no dia de ida você até tem medo de beber água não é isso por isso que os álimos dividiram o jejum em três categorias dividiram o jejum em quantas categorias quantas categorias a coronaví a coronaví a coronaví que já jejuaram o ramadão e já foram com o povo o jejum o que é? o jejum o que é? Acordou, primeiro faz a intenção de não comer, não beber, não manter as relações sexuais, desde o romper da aurora até o pôr do sol. Só. Trinta dias só fazia isso. Não fazia suorate, não tinha nada a ver, zacate, não tinha nada. Só a vida dele era essa, só. Não comer, não beber. Acabou, acabou com os povos. Aquilo que vocês estavam a ver aqui é povo. É o quê? É povo, já foi. Aquilo chama-se jejum popular. Já foi. Segundo jejum chama-se o quê? Hawassul Awam. Chama-se o quê? Hawassul Awam. É um... Tem particularidade um pouco diferente daquele que é popular. Por quê? Porque as pessoas sentam, fazem intenção de não comer e beber, desde o romper da aurora até o pôr do sol. Não beber, não manter, mas também fazem suorate, mas também lêem o Coran, mas também fazem zikr, mas também se preocupam com outra coisa, jejum de shawal. Fazem até no jejum de shawal, pelo menos. Esses são mais ou menos. São chamados o quê? São chamados o quê? Mais ou menos. Nós somos o quê? Mais ou menos. Somos conhecidos como o quê? Os mais ou menos. Não os bons. Por quê? Fizemos o nosso jejum, fazíamos taraui, fazíamos não sei o quê que é. E no fim, estamos aqui um pouco com o shawal. Depois de shawal, fum, também vamos bazar. Também estamos à espera só de shawal terminar para nós também fazermos o quê? Seguirmos aqueles populares. Não é isso? Estamos à espera de shawal também? Vamos competir com o shawal um pouco também. Depois fui, já basamos. Agora o melhor jejum chama-se Hawás, al-Hawás. Esses não desquebram o jejum. Esses estão no mesmo ponto de imã 24 sobre 24. Tem categoria dos profetas. Tem categoria dos próximos de Allah. Esses não quebram o seu jejum. O jejum deles é top. Eles fazem jejum segunda, quinta. Fazem jejum nos dias de... Fazem jejum, fazem jejum, fazem jejum, fazem jejum. Esses são jejuadores. Aqueles que o profeta, salallahu alayhi wa sallam, dissem, irão entrar nas portas de Rayyan. Esses irão entrar onde? Os outros eram o quê? Seguidores. Esses, inshallah, quais são os que vão entrar realmente nas portas de Rayyan? Esses que dizem jejum de shawal não é obrigatório. Vamos falar deles amanhã. Dizem jejum de shawal não é o quê? Já trouxemos uma evidência da obrigatoriedade de jejum. Do quê? De shawal. Amanhã vamos trazer outra evidência Evidência da Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam Mostrando que jejum de shawal, Jejum de arafa, Jejum de muharram É obrigatório do segundo grau. É o ágib. Cumprir. Jejum de segunda e quinta É se você quiser. Não é obrigatório o teu jejum. Shawal amanhã.